Chegou o que faltava, é dia de alegria Pode vir, pode vir, pode vir que é demais O Guara tem axé, tem balança eu vou atrás O Guara tem axé, tem balança eu vou atrás Bote a mão na cabeça, jogue o corpo pra trás Bote a mão na cabeça, jogue o corpo pra trás Pegue na cinturinha, nutre em cima eu vou atrás Pegue na cinturinha, nutre em cima eu vou atrás Pode vir, pode vir, pode vir que é demais O Guara tem axé, tem balança eu vou atrás Bote a mão na cabeça, jogue o corpo pra trás Bote a mão na cabeça, jogue o corpo pra trás Pegue na cinturinha, nutre em cima eu vou atrás Pegue na cinturinha, nutre em cima eu vou atrás Chegou, chegou quem faltava Chegou quem faltava Alegria, alegria, alegria O ar é sua cara Vai rola na morinho no escurinho Leva, leva pro cantinho Agora todo mundo cantando comigo assim Chegou quem faltava Chegou quem faltava Alegria, alegria O ar é sua cara Alegria, alegria O ar é sua cara Diga chegou Chegou quem faltava Chegou quem faltava Alegria, alegria O ar é sua cara Alegria, alegria O ar é sua cara Vai rola na morinho no escurinho Leva, leva pro cantinho Vai rola na morinho no escurinho Leva, leva pro cantinho Pode me levar pro cantinho que eu gosto, viu? Leva, leva pro cantinho Namorinho no escurinho Leva, leva pro cantinho No escurinho, ó Pode me levar, me leva pro cantinho E não diz a ninguém, viu? Leva, leva pro cantinho